Música Até bem pouco tempo, a China representava para o Brasil apenas um país distante, misterioso, desconhecido. Nas últimas décadas, tornou-se uma das maiores economias do mundo e um país de enorme influência mundial. A partir de 2009, a China superou os Estados Unidos como nosso principal parceiro comercial. Para alguns, um exemplo a ser seguido e uma chance para o Brasil se tornar um país economicamente mais desenvolvido. Para outros, o Brasil se tornou prisioneiro das exportações de produtos primários para a China e hoje depende dela para manter sua economia competitiva. É em torno dessa questão que o programa Outros Olhares discute hoje o tema Negócios da China, trampolim ou muleta? Confira. Olá, para discutir esse tema, temos aqui presentes em nossos estúdios na RTV, Christian Lobauer, que é vice-presidente corporativo da Bayer no Brasil. Ele é doutor em ciência política pela USP e ele atuou em diversas associações representativas dos exportadores nacionais, inclusive negociando na China. E Luiz Afonso Lima, que é diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos das Transnacionais, das Empresas Transnacionais e da Globalização. Ele é formado em economia pela Unicamp, fez mestrado em economia também pela FGV e ele tem atuado também como economista-chefe na Telefônica e em outras grandes empresas. Muito bem, vamos começar com Christian Lobauer. Christian, será que a China é realmente, representa realmente um negócio da China? Não há dúvida que a China é a grande estrela, ou foi a grande estrela do comércio mundial e do desenvolvimento mundial nos últimos 20 anos. Atingiu índices de crescimento nunca vistos e um período de crescimento contínuo também nunca visto na história da economia moderna. Então, passou a ser uma grande estrela e uma atração de negócios e de investimentos de boa parte do mundo. Mas isso depende muito de quem é a referência. Eu entendo que a pergunta que você faz está se referindo ao Brasil. Se a China é um negócio da China para o Brasil. E aí eu acho que tem um problema grave que, entre os grandes problemas das políticas públicas brasileiras nos últimos 12 anos, talvez um dos maiores tenha sido o desvio de percepção da política externa e como consequência comercial brasileira, dando tanta ênfase para alguns países do chamado eixo sul-sul com destaque para a China. Se a gente olhar hoje o resultado desse ênfase, dessa energia que se colocou no Brasil para se incorporar mais e mais relações com a China, a gente vê que é uma relação que não é da China, não é um negócio da China. Pelo contrário, a relação brasileira com esse país depende basicamente de três setores econômicos, com destaque para o complexo da soja. Então, o comércio de grãos e de farelo e de óleo em menor escala, aliado ao papel e celulose, mais celulose do que papel, e o setor siderúrgico compõe 85% do comércio bilateral. Então, se você olha o comércio dos chineses conosco, é exatamente o oposto, são 75% pelo menos do comércio é de produtos de alto valor agregado, eletroeletrônicos e assim por diante. Então, a gente acabou realizando uma relação de entrega de commodities, e eu não tenho nenhum problema com o comércio de commodities, mas ela é muito mais suscetível a variações e muito menos vinculado ao desenvolvimento de trabalho, de tecnologia, de ponta, do que a exportação de commodities. A gente tem uma relação com a China que é totalmente dependente do humor do mercado internacional e até se vangloria de ter visto a China ultrapassar a posição dos Estados Unidos como nosso maior parceiro comercial. O resultado hoje em que a China começa a ter um crescimento menor, embora seja ainda enorme, que é em torno de 6,5%, ela teve um crescimento médio de 10%, resulta em que esse comércio também com o Brasil tem um impacto. Então, a nossa dependência com esse país, dependência dessa demanda chinesa de produtos básicos, incluindo o petróleo, que eu não me referi, mas também faz parte desse conjunto de produtos que o Brasil incorpora na relação com a China, traz um impacto muito grande para a nossa economia. Para eles, a relação conosco não mudou nada. Então, a China é hoje um grande parque manufatureiro mundial, o maior parque manufatureiro competitivo do mundo. Nós estabelecemos uma relação quase que de dependência de exportação de alguns produtos primários e quando aquele país resolve fazer um ajuste interno, que é o que está fazendo agora, o impacto no nosso lado é muito grande. Então, assim, não é negócio da China. A gente não fez o trabalho, a lição de casa, que era desenvolver produtos com alto valor, abrir mercados em nichos chineses de exportação, que deveria ser o nosso esforço. E eu acho que o resultado é que a gente não tem um negócio da China, pelo contrário, a gente tem um parceiro muito instável e uma relação vulnerável. Agora você, Luiz Afonso, de repente, quer dizer, o mundo inteiro começou a investir na China, sobretudo os países industrializados, tentando explorar o mercado chinês. Houve um certo movimento do Brasil também nessa direção. E como é que isso funcionou? De fato, sim, realmente, não só a China, a região asiática vem sendo vista como um polo de atração de investimentos estrangeiros. Em parte porque os países centrais tiveram desaceleração de suas economias, de seus mercados internos, e a China e os países asiáticos, por outro lado, cresciam a taxas de dois dígitos há poucos anos atrás. E o Brasil passou a ver a China como, de fato, uma oportunidade de investimento. Muitos têm falado sobre oportunidades de negócio na China, de investimentos estrangeiros, de empresas brasileiras investindo no mercado chinês. Isso é bastante comum de se ouvir. No entanto, não é muito comum de se verificar investimentos em empresas brasileiras, de fato, instaladas na China. nós contamos, talvez, nos dedos das mãos. Algumas empresas brasileiras, inclusive, que investiram num primeiro momento na China, voltaram atrás depois de algum momento por alguma dificuldade específica. E eu acho que as dificuldades são de duas naturezas. Eu vejo uma interna e outra externa. A externa é o fato de que investir na China é menos fácil do que se imagina. Existe, digamos, é um país neocapitalista que está passando por uma fase de transição, mas tem questões regulatórias bem peculiares. E as empresas que se aventuram ao investimento na China, muitas vezes, passam por situações que não imaginavam ou que não tinham passado em outros países ocidentais. Então, a questão da divisão do conhecimento, da divisão da transferência de tecnologia, a questão estratégica para eles é algo importante, a parceria para a absorção de conhecimentos, habilidades gerenciais. Enfim, parece que a China sabe muito bem o que quer dos seus parceiros e se aproveita disto. Então, acho que esse é um dos fatores que tem feito com que algumas empresas brasileiras, inclusive, tenham recuado no seu investimento na China. E tem um fator doméstico no Brasil nos últimos anos que não tem a ver só com a China, mas também com a China. O nosso mercado doméstico teve um dinamismo muito forte, o consumo das famílias de fato puxou o crescimento da economia brasileira nos últimos anos. Isso tem feito com que algumas empresas brasileiras tenham se voltado para projetos domésticos, tenham se preferido investir em projetos que explorassem esse aumento do consumo das famílias nos últimos anos. Então, acho que tem uma questão nossa também que me impediu com que isso progredisse. Mas, assim, para o médio e longo prazo, eu acho que nós vamos ter uma nova fase. Em parte, porque nós estamos passando por uma mudança. Como a gente sabe, o padrão de crescimento da economia brasileira vem mudando. Então, cada vez menos o consumo das famílias vai ser o motor do crescimento e cada vez mais as exportações terão que ser o novo motor. Isso de nossa parte. E por parte da China, eu vejo que é quase que uma situação inversa. Eles tiveram durante os últimos dez anos as exportações puxando o crescimento e agora o consenso é de que eles terão uma nova fase de demanda interna dinâmica. E aí, talvez haja... Talvez não. Com certeza haverá uma complementariedade entre o crescimento brasileiro e o crescimento chinês. E aí, acho que teremos algumas oportunidades ainda não exploradas por empresas brasileiras para investimento, para operações, para exportações para a China. Agora, você falou, Christian, nessa ideia da dependência, que é muito comentada em relação às exportações para a China. Quer dizer, tudo que a gente produz para exportar, em grande parte, para a China. Agora, há o inverso também. Porque a nossa economia interna passou a depender também de importações de produtos manufaturados vindo da China. Quer dizer, essa ideia de que agora as empresas brasileiras tentam se voltar um pouco mais para o mercado interno, ou tentaram se voltar mais para o mercado interno, mas será que elas não conseguem competir internamente com a China e ir lá fora? Vão ser capazes de competir lá fora? Não, isso é cíclico na história econômica recente do Brasil. Essa dependência do câmbio e essa fantasia de que a mudança do câmbio transforma imediatamente a realidade. Quer dizer, a situação hoje é que, mesmo com esse câmbio desvalorizado, o Brasil enfrenta enormes dificuldades de exportação, porque é uma questão de competitividade geral da economia e da indústria, principalmente. O custo do trabalho, a infraestrutura, a carga tributária, enfim, o custo do Brasil em geral, já impedem que, mesmo com esse câmbio, e mesmo na agricultura, que é a área mais pujante da economia, a gente consiga competitividades que já teve anteriormente. Com a China, especificamente, tem um aspecto que o Luiz levantou que é fundamental e mais difícil do que em outras regiões do mundo, que é a questão regulatória. Então, para dar um exemplo e ficar claro o que nós estamos falando, eu trabalhei uma época com exportação de proteína animal, com a exportação de frango. A China é hoje um grande consumidor do frango brasileiro, mas na época que eu estava lá ainda não era. Ela já tinha demandas constantes de carne de frango, mas não abria o mercado para o Brasil. Porque toda vez que eles abrem algum mercado para alguém, eles têm que ter uma reciprocidade em algum outro produto. Então, a gente gastou anos, 2007, 2008, uma parte de 2009, para conseguir convencer as autoridades sanitárias, e ao mesmo tempo que discutia com as autoridades sanitárias para fazer o acordo sanitário que libera a entrada de alimento, e no caso, proteína animal, a carne de aves, porque a carne de bovina entrou bem depois, e a carne de suína também, e eles são o maior consumidor do mundo na carne de suína, produtor e consumidor, era sempre barganhada com alguma coisa. Na ocasião, eles queriam abrir o nosso mercado para pera, a fruta pera, e para tripa de cabra e bode, que eles têm uma produção grande e querem desovar para outros lugares do mundo. Então, assim, eles não dão nenhum ponto sem dar o nó. E a gente ficava o tempo inteiro dizendo que eles precisavam da nossa carne, que a nossa carne era competitiva. Quer dizer, quando você entra em alguns setores de alta competitividade do Brasil, e a gente ainda tem e continuará tendo em proteína animal, na China, a coisa não é só chegar e bater na porta e vender. Quer dizer, existe todo um processo de negociação muito complicado que esbarra em questões sanitárias e a autorização para as plantas exportadoras, que são os frigoríficos aqui, que são visitados sistematicamente e periodicamente, é feita com muita rigidez e feita também justamente para poder, em qualquer momento, fechar em função de qualquer desequilíbrio ou alguma imperfeição sanitária, porque com isso eles regulam o mercado interno. A gente tem toda uma complexidade para enfrentar esse mercado, que não é só ser competitivo, que a gente também já está deixando de ser. Então, você pega o caso do café, para dar um outro exemplo. Muita gente fala, não, mas se o cara chinês tomar uma xícara de café, não há café no mundo que suporte aquele consumo. Só que os chineses nunca tomaram café na sua história milenar. Eles tomam bebidas quentes, mas tomam chá. Então, você tem que criar um consumo, criar um ambiente de consumo, que demora décadas, talvez, algumas décadas. Então, a gente não vai vender aquele café que a gente imaginava que ia vender para eles assim, num estalar de dedos. Assim como o suco de laranja, que é uma outra área que eu conheci bem, o pessoal fala, por que vocês não param de vender para a Europa e vendem para a China? Porque os chineses não tomam o suco concentrado. Primeiro que eles não têm renda para comprar o suco que o europeu e o americano compram. Então, você tem que diluir em água. E segundo que o chinês gosta de suco com polpa e pouca concentração de açúcares. Então, infelizmente, como a gente exporta, e é o maior produto de exportação do Brasil, de sucos é laranja, concentrada 100%, o chinês gosta de tomar o suco a 7%. Então, por mais que você venda suco, ele vai se diluir no tempo. E mesmo que você venda para milhões de chineses, a renda ainda não alcança a capacidade de consumo dos europeus e dos americanos. Então, parece tudo bonito, mas na hora que você encontra aquele mercado e enfrenta as peculiaridades, fica difícil. O que nos ensina que há poucos setores que a gente consegue realmente enfrentar aquele mercado com categoria e com competência, e aqueles que a gente poderia nos demandam um trabalho ainda mais sofisticado. Isso coloca o problema, na verdade, um problema de aprendizagem, de conhecimento. Quer dizer, será que faltou preparação, tanto na nossa diplomacia, quanto nas nossas empresas, para se entender com os chineses? Bom, Guilherme, acho que você conhece esse assunto, a gente tem conversado ultimamente sobre esse tema, aparece cada vez mais que, na verdade, a aproximação entre Brasil e China foi muito mais uma iniciativa da China do que uma iniciativa do Brasil. Na verdade, nós somos a reboque da demanda chinesa por nossos produtos, pelos nossos, digamos, nossos setores estratégicos para eles, e muito menos, digamos, uma iniciativa nossa que tenha sido guiada pelos nossos próprios interesses nacionais. Isso, assim, fica muito claro, essa falta de orientação. Na verdade, o que fica claro é que o Brasil não sabe exatamente o que quer da China. Isso, aos poucos, a gente vai sentindo, assim, que nós não temos uma visão estratégica em relação a que tipos de negócios nós queremos ter, que tipos de importações, o que nós queremos exportar, o que nós queremos importar, ou receber e fazer de investimento. E a China, pelo contrário, tem muito claro para ela o que ela quer, não só do Brasil, mas de países emergentes. ela tem uma demanda por produtos, matérias-primas, insumos e componentes de países em desenvolvimento. Então, assim, na verdade, isso fica muito claro na parte de investimentos, que os setores que recebem investimentos chineses no Brasil, de fato, são aqueles de metais, minerais metálicos, matérias-primas, petróleo. Realmente, essa é muito clara a visão que a China tem do Brasil. Então, de fato, eu concordo com a afirmação de que, assim, falta uma, em conclusão, uma diretriz diplomática mesmo, de longo prazo, o que nós queremos da China. Uma orientação, o que nós podemos ganhar, o que nós podemos oferecer. E olha que tem muita complementariedade. Os dois países, como a gente comentou, estão em momentos opostos. Nós seremos agora puxados pela exportação e eles serão puxados pelo consumo. Isso tem que ficar muito claro, se desse para dar alguma sugestão para a nossa diplomacia, de que nós temos, sim, uma possibilidade de termos uma complementariedade nos momentos diferentes que o Brasil e a China estão passando. Muito bem. Chegamos ao final do primeiro bloco, de Outros Olhares, com a participação de Christian Lubauer e Luz Afonso Lima, discutindo o tema Negócios da China, trampolim ou muleta. Fiquem por aí. Voltamos já. Olá, estamos de volta com Outros Olhares, agora com a participação de Christian Lubauer, vice-presidente da Baia, e Luz Afonso Lima, que é diretor da Sobete. Vamos começar com você, desta vez, Luz Afonso. A questão de investimentos. Recentemente, houve a visita das duas maiores autoridades chinesas ao Brasil e com essa visita veio a promessa de bilhões de investimentos, cerca de 80 bilhões de investimentos. Porque isso é uma grande expectativa. Justamente no momento em que o Brasil está precisando de aumentar as suas receitas. O que é que se pode esperar de verdadeiro nessas promessas, nessa questão? Guilhom, essa expectativa em relação aos investimentos chineses não é de agora. Nós temos já há alguns anos falado muito, muito, muito sobre o grande potencial de investimentos chineses no Brasil e sobre as empresas que estariam vindo para cá. Muitos têm falado sobre isso. Nós, da Sobete, temos procurado investigar este assunto a fundo. Pesquisamos nas fontes de estatísticas onde esses investimentos podem estar registrados, no Banco Central, no MEDIC, através da Renai, que tem um banco de dados fabuloso sobre investimentos. Procuramos também na UNCTAD, que tem os dados globais de investimentos diretos de todos os países. A realidade que salta dessas estatísticas é bastante diferente da nossa expectativa, no entanto. É verdade que os chineses têm investido muito no exterior, eles já estão entre os três países que mais investem no exterior, no mundo, realmente têm investido bastante, mas isso tem, na verdade, transbordado esse investimento para países próximos, países asiáticos. Então, o investimento, ele é direto chinês, ele é muito mais intrarregional do que intercontinental. Então, nós temos nos beneficiado muito pouco do investimento chinês ao longo dos últimos anos. Isso eu não digo só de agora, não. Ao longo dos últimos dez anos, a China tem ficado entre a 15ª e a 20ª posição entre os principais investidores estrangeiros do Brasil. Ou seja, países que nem vêm sendo mencionados como potenciais investidores do Brasil, na verdade, têm feito os investimentos mais importantes que o da China. E o que é pior, diria, é que os investimentos têm se concentrado em alguns poucos setores. Setores, como nós comentamos, que são estratégicos para o crescimento deles. setores, que são estratégicos para o crescimento deles. Então, realmente, os setores de mineração vêm sendo muito favorecidos. Setores de petróleo, minério de ferro, setores agrícolas vêm recebendo investimentos. Mas a somatória de todos ainda é pífia. Acho que a gente ainda está muito aquém do potencial de investimento chinês aqui no Brasil. E eu diria que, assim, não é uma questão só quantitativa, é uma questão qualitativa também. Nós temos que pensar um pouco o que nós queremos do investimento chinês. Nós comentamos antes que nós estamos em momentos complementares. Talvez o que fizesse mais sentido, talvez não, com certeza, é o investimento chinês em infraestrutura no Brasil. Aí sim, nós teríamos um ganho de qualidade do investimento. Não só a quantidade, mas qualidade do investimento. Favoreceria exportações brasileiras para a China, favoreceria o crescimento sustentado. Ou seja, o investimento em infraestrutura, em transporte, em logística, em telecomunicações, em saneamento básico, por parte da China no Brasil, faria muito sentido para nós. No entanto, eu vejo que nós estamos ainda bastante distantes desta realidade. Só para acrescentar, Guilherme, um aspecto que o Luiz está comentando, que é por que os chineses são tão pragmáticos, têm sido tão pragmáticos e tão eficientes nesse processo de abraço que deram no capitalismo. Se a gente pegar historicamente o que eles chamam de 200 anos de humilhação, durante todo o período da dinastia Manchu, e depois os 50, mais ou menos, que viveram, sob o comunismo, que foi um período duríssimo do ponto de vista do desenvolvimento, das privações por que passou o povo chinês, desde 78, quando começa a abertura, e desde Deng Xiaoping começa a promover o que vem a ser o capitalismo chinês, a moda chinesa, eles vêm abraçando o processo de uma maneira muito planejada e profissional. Eu quero dizer o seguinte, tem 1 bilhão e 300 milhões de chineses, 300 milhões estão estudando inglês, se tem 800 milhões ainda que fazem duas refeições por dia, você tem esses 300 milhões que estão estudando, estão se aperfeiçoando, e da elite desses 300 milhões, você tem ciência de ponta, a autoridade pública de ponta, que não significa dizer que não tem problema de corrupção, que não tem outros problemas, mas para pegar essas experiências que eu contava anteriormente, quando a gente senta no ministério, por exemplo, o AXIC, que é o ministério chinês para a quarentena que eles têm lá na estrutura deles, que é diferente da nossa, toda a parte de estrutura sanitária tem um ministério separado, você senta com um funcionário de segundo e terceiro escalão, é um sujeito treinado, que fala a língua estrangeira e que está seguro do que está fazendo, é até intimidador, todo o mise-en-scène que se constrói para fazer uma reunião, a gente não está preparado para isso, nem os mais sofisticados dos nossos funcionários e os nossos empresários estão preparados para enfrentar todos aqueles códigos e toda aquela situação que se cria para você conseguir conversar com eles. Então, por exemplo, a gente falava em inglês com um tradutor e o cidadão entendia o que a gente estava falando, mas respondia em chinês, ou seja, ele já estava na vantagem na conversa. A gente estava falando uma língua estrangeira, não entendia nada do que ele estava falando, mas ele entendia absolutamente tudo o que estava acontecendo na casa dele. Quer dizer, essas pequenas coisas mostram como a gente está distante desse ambiente de business com a China. Quer dizer, já é difícil fazer com os americanos, com os europeus, imagina numa cultura milenar que passou por todas essas privações durante 250 anos e agora tem um planejamento muito claro do que deseja ser, que é se posicionar como uma grande potência. O plano que eles têm para a África é um plano muito bem desenhado. Eles conversaram em 2008 com 48 dos 51 chefes de Estado e de Governo da África estabelecendo algum tipo de relação comercial, exploração e investimento com os países da África, todos vinculados a essas áreas que o Luiz está falando. Quem tem minério, quem tem petróleo, quem tem matéria-prima do meu interesse, vamos fazer algum tipo de acordo. na América Latina, acho que eles ficam esperando um pouco o marco regulatório, como todos, mas o chinês também assim, não vou colocar a minha mão onde eu não tenho segurança que vai servir os meus interesses vitais. Não tem nenhuma relação estratégica, como a gente gosta de falar, que tem relação estratégica. O chinês é muito pragmático, ele chega aqui e fala assim, bom, se a energia, como me parece que esse ano abriu uma porta para o investimento em energia, é interessante, então nós vamos colocar aqui um investimento. Se não, vamos esperar para ver o que acontece aí e vamos continuar a nossa ação internacional desenhada e planejada como a gente vem fazendo nos últimos 25 anos. Agora, há uma, essa frase, de que nós temos uma parceria estratégica, que é algo que foi até mais ou menos acordado entre as partes, etc. Isso supõe que tanto os investidores brasileiros lá como os que tomam investimento aqui e também quem faz comércio com a China deveria se privilegiar de alguma coisa, deveria ter alguns privilégios nisso, já que existe uma relação política teoricamente estratégica entre os dois países. Mas isso se verifica na relação de investimento? Assim, eu concordo que pode haver uma relação estratégica, não sei se isso é tão claro pelo menos para o governo brasileiro. Não sei até que ponto a gente sabe muito bem o que a gente quer em relação aos chineses. Parece que eles sabem muito bem o que eles querem dos brasileiros ou dos países em desenvolvimento. Como o Christian comentou, pelo menos em relação à África, eles sabem exatamente o que eles querem. Em Sibubia, eles sabem até o nome das empresas com quem eles querem conversar. Para o Brasil, eu não sei se isso está muito claro. nem para o governo, nem para as empresas brasileiras. Mas o que eu acho que também a gente tem que perceber é que na verdade nós somos menos estratégicos para eles do que eles para nós. Nós temos mais a ganhar e mais a perder para a China, em relação à China, do que a China em relação ao Brasil. não sei se existe algum benefício, digamos, algum tratamento especial. Acho que não. Acho que não, Guilherme. Eu tenho perguntado isso bastante para investidores que pensam na China, em relação a pessoas que estudam a China, em relação ao governo brasileiro. Eu nunca tenho uma, digamos, assim, algo muito conclusivo. acho que para nós ainda não há uma relação de ganha-ganha. Acho que a gente ainda está na conquista disso e não está nem muito claro para investidores o que a gente pode ter de benefício e o que a gente pode barganhar. Acho que ainda não chegamos nesse estágio ainda. Tanto é que pega exemplos de empresas grandes brasileiras que foram investir lá. Embraer, Marco Polo, para pegar duas. as duas tiveram a mesma experiência. Elas foram, fizeram uma aliança com a empresa chinesa, com a ideia de produzir com a mesma tecnologia lá, com custos mais baixos para exportar para o mundo. E o que se verificou depois de uns anos é que a opção que se tinha entre competir com eles ou construir com eles e ser copiado, optou-se pela segunda. Hoje, eles produzem aviões tão bons quanto e ônibus tão bons quanto com a tecnologia que foi de alguma maneira incorporada da Embraer e da Marco Polo e assim se passou com outras empresas americanas, italianas, francesas e inglesas. Quer dizer, não me parece que houve aí nenhuma relação muito estratégica. Ela foi feita igualzinha com todos os outros. E isso demonstra um pouco que acho que quem é que tem relação estratégica com a costa? Não acho que ninguém. Só eles com eles mesmos. acho que até Cristian, te complementando um pouco, eu acho que eles têm muito claro o que eles querem de nós. Até acho que tem um benefício, algo que a gente pode aprender. Tem algo, um aprendizado para nós. Nós recebemos, o Brasil foi de fato um polo de atração de investimento. Não chinês, mas foi alemão, americano, francês, japonês, ao longo dos últimos anos. Nós recebemos de fato muitos investimentos. Mas nós sempre fomos muito passivos nessa atração de investimento direto. Nós, digamos, recebemos o que os outros queriam nos explorar. Então, teve de fato um aumento de investimentos em bens duráveis, em bens consumidos internamente, bens de consumo não durável. Será que é isso que nós queremos? acho que nem isso nós nos perguntamos. Nós nunca houve, por parte de brasileiros, essa pergunta. Será que é esse investimento nós devemos receber? O que nós podemos ganhar deles? Como nós podemos explorar isso? Isso nunca foi claro. Se nós olharmos a experiência dos chineses, ela é riquíssima. Eles sabem muito bem o que eles querem de cada um que bate na porta deles. e eu não vou fazer juízo de valor se isso é bom ou ruim, se está certo ou errado, mas eles sabem exatamente. Eles querem, digamos, absorver uma parte do conhecimento e isso faz parte da parceria. A empresa que está entrando também está explorando o mercado interno. Então, nada mais justo, de acordo com a filosofia deles, de ter um benefício indireto em termos de absorção do conhecimento. Então, acho que há um aprendizado também dessa prática chinesa em relação aos investimentos brasileiros lá e de outros países também. E aí, nessa direção, Christian, há muita crítica que se faz aos investimentos que são feitos tanto no entorno da China como, sobretudo, na África. Agora, de um lado, existem razões históricas para isso, porque, digamos, a China sempre teve investimento, tanto político quanto econômico na África durante todo o período da descolonização e de uma política externa mais ideológica dos chineses. Então, eles tinham já uma entrada com relação aos regimes republicanos, enfim, descolonizados na África e eles não ligam muito para a questão, é muito criticado porque não ligam para a questão do risco político, a instabilidade política, a corrupção, etc. Eles vão em frente e estão conduzindo as coisas assim. Então, muitas pessoas acham que falta, digamos, os investimentos no Brasil não são tão atraentes porque aqui a regulamentação é mais complicada, existem coisas trabalhistas. Você concordaria com isso? Eu concordo, acho que faz todo sentido. A entrada dos chineses na África, a referência que você faz, me faz lembrar dos regimes socialistas ainda na década de 70 ou 60 com Nyerere na Tanzânia quando eles foram construídos de ferro que foi funcionando para os chineses ou outros países ainda na época do comunismo. Mas o que me parece é que a regra ali é business e assim vale para os interesses vitais da China. Eles querem petróleo, eles querem minério, eles querem alimentos. Então, eles entram com esse interesse. Se tiver um interlocutor rápido e fácil, ótimo. E é isso que na África, certamente, como as instituições são mais vulneráveis, acho que essa conversa é mais rápida. Por outro lado, ela deveria ser rápida aqui também dentro do desenho que o Luiz fez. Há muitas oportunidades de interesse nacional onde o recurso chinês poderia ser muito bem-vindo, desde que seguisse as regras nacionais. Você vê, a gente tem esse pavor com a venda de terras para estrangeiros. Agora, o Brasil passa esses últimos anos por uma frissão em torno desse tema. Isso é um negócio que não dá para acreditar. Os chineses já vieram aqui querendo investir em terra com produção e tecnologia deles na nossa terra e no nosso clima, porque aqui é muito mais fácil produzir alimento do que lá. E o que acontece? O pessoal fica desesperado por uma questão de soberania. Acho que eles vão ocupar o país, vão criar guetos os chineses. Veja, não importa que é chinês ou é francês ou é alemão. A terra está aqui, a produção está aqui. Se ele se submeter à lei brasileira, pagar os impostos, criar empregos, não importa se é chinês, se é alemão ou se é americano. A gente não abre essa oportunidade. Quando a gente tem uma oportunidade de ter um investimento importante, a gente não abre, desde que seja nas nossas regras, porque quando a gente vai para lá, é sobre as regras que eles estabelecem. A gente não faz uma coisa nem outra. Então, fica aberta a oportunidade de tê-los aqui com mais presença, por nossa falha, porque a gente não estabelece o que a gente quer fazer com eles. Por sua vez, quando a gente vai para lá, é tudo muito difícil, mas eles sabem exatamente o que eles querem da gente. se a Embraer é uma bela empresa de avião, eles vão estabelecer as regras e falar pode vir, e dentro das minhas regras você é bem-vindo. Muito bem. Chegamos ao final do segundo bloco de Outros Olhares, desta vez, com a presença de Cristiano Bauer e Luiz Afonso Lima, tratando do assunto negócios da China, trampolim ou muleta. Fiquem por perto, voltamos já. Olá, estamos de volta com Outros Olhares, desta vez, com a participação de Cristiano Bauer, que é vice-presidente da Bayer, e Luiz Afonso Lima, que é diretor-presidente da Soberte. Vamos voltar à sua última intervenção, Cristiano, quando você mencionou essa questão dos tentativos de investimentos chineses no Brasil, e que, na verdade, devemos lembrar na agricultura que o Brasil adotou uma nova legislação para proibir esses investimentos. Então, eu queria que você comentasse um pouco. Esse debate é o debate de uso da terra e o investimento estrangeiro em geral na terra, no Brasil, na posse de terra, o uso da terra e as relações que se dão com o Brasil, com a soberania, etc. Os fundos soberanos chineses geram um pânico em boa parte dos legisladores, como se os chineses pudessem vir aqui comprar o Sergipe e transformarem aquilo numa ilha independente. É um pouco uma fantasia que se cria e é isso que gera uma legislação complexa que impede o investimento estrangeiro em terra hoje no Brasil. agora parece que está tendo um movimento de facilitação porque percebeu-se que o problema pode ser transformar a agricultura em viabilizar a agricultura por causa de todos os investimentos que existem de outros países também. Mas eu acho que essa questão do marco regulatório, quer dizer, as nossas leis, as nossas regras nunca são claras nem para nós e mesmo para os chineses que têm uma capacidade de adaptação muito maior do que os europeus ou do que os americanos ainda assim gera uma insegurança. Então, esse é um exemplo mas há muitos outros. Explicar o sistema tributário brasileiro para um chinês também é difícil. Por outro lado, a gente quando vai para lá e aí invertendo o raciocínio o Brasil quando vai para lá ele enfrenta regras mais do ponto de vista dos negócios mais fáceis de entender do ponto de vista político mais difíceis mas não tem um congresso aberto a representação de interesses não se dá num parlamento democrático você tem que encontrar os caminhos dentro do partido quais são as pessoas certas para conversar para conseguir exatamente aquilo que você precisa mas existem caminhos que também são depois que você encontra são bem definidos. O Brasil tem feito esforços de uma forma meio caótica o sistema financeiro fez um esforço com agências bancárias dos grandes bancos tanto público quanto privado Itaú Banco do Brasil Gradesco etc você tem a Apex que é a agência de promoção de exportações tem um escritório na China que deveria servir e serve até como uma espécie de facilitador de negócios de explicador de quais são os caminhos para enfrentar aquele mercado e tem por exemplo a CNA a Confederação Nacional da Agricultura fez uma representação lá para ajudar quem tem interesse agrícola no país nos dois sentidos mas não são políticas de médio e longo prazo organizadas dentro de um ambiente combinado então o banco foi por ele a Apex foi porque o Ministério definiu um posto o Ministério do Desenvolvimento definiu um posto lá e a CNA porque ela definiu um posto lá não foi uma combinação de interesse vamos organizar a ação brasileira na China conjuntamente ainda assim a embaixada tem muitas limitações no Brasil no mundo inteiro e agora nesses tempos mais complicados ainda mais por questão de orçamento e há uma disfunção entre as atividades da embaixada com as atividades de negócio então para você ter uma ideia o Brasil tem oito adidos agrícolas há alguns anos acho que há quatro cinco anos demorou um tempão para conseguir ter um adido agrícola nas embaixadas a Argentina por exemplo já tem adido agrícola há décadas então só para dar um exemplo de como é difícil a gente conseguir transformar as instituições nossas adaptá-las aos interesses dos negócios em países complexos como a China eu achei interessante Cristian que você comentou sobre marcos regulatórios acho que aí vale a pena a gente comentar um pouco mais o programa aí fala de ou muleta ou trampolim para a gente se tornar um investimento mais trampolim do que muleta a relação acho que assim entre comércio e investimento eu diria que o investimento digamos é onde a gente tem nós nós temos mais a ganhar é onde a gente pode fazer menos muleta e mais trampolim e aí assim eu diria até também que entre o investimento brasileiro lá e o investimento chinês aqui eu acho que onde tem pode ser mais trampolim e o investimento chinês aqui então assim se nós tivéssemos que escolher o que frisar dentro dessa relação o investimento chinês aqui eu acho que é onde a gente tem mais a ganhar do ponto de vista do interesse brasileiro eu acho que a gente tem mais a ganhar e o investimento que tipo de investimento chinês o investimento em infraestrutura é isso é isso é o investimento não em recursos naturais como vem sendo nos últimos anos não em bens de consumo duráveis automóveis como também vem sendo feito nos últimos anos mas em transporte em telecomunicações em energia elétrica em saneamento enfim acho que é aí que a gente tem a ganhar o Brasil tem a ganhar em termos de crescimento sustentado de longo prazo nós podemos absorver mais benefícios desta relação e aí o que fazer o que fazer para termos então esse benefício o investimento em infraestrutura não só chinês mas também de outros países investimento americano japonês italiano alemão francês que vem para cá e mesmo brasileiro que já está aqui ele procura a estabilidade de regras digamos é onde o investimento tem mais necessidade de longo prazo porque os projetos são de longo prazo assim você tem retorno de um investimento seja em uma estrada ou em uma usina hidrelétrica não em 2, 3 anos mas em 5, 10, 15, 20 anos o retorno acontece então a previsibilidade ela é mais do que em qualquer outro setor em infraestrutura necessária você tem que ter clareza não só do que você quer mas também você tem que ter estabilidade da récara ao longo do tempo nós tivemos temos necessidade de investimento entre outras coisas por exemplo no setor elétrico e o investimento chinês ele pode ser usado pode digamos ser aproveitado nesse setor como de fato existem alguns exemplos já que acabaram de acontecer e vem acontecendo mas nós temos que ter clareza que se esse for o objetivo e tem que ser mesmo digamos o marco regulatório do setor elétrico por exemplo tem que ser muito bem definido muito claro e muito estável ao longo do tempo isso não é só no setor elétrico é também no caso de transportes também são investimentos que demandam uma previsibilidade para você fazer uma uma conta de longo prazo uma taxa estimar uma taxa de retorno necessária para o investimento da retorno a questão da clareza da regra e da estabilidade dela ao longo do tempo é algo em que talvez a gente possa melhorar talvez não com certeza a gente possa melhorar isso para o investidor estrangeiro não só chinês é uma falha isso a gente existem pesquisas da UNCTAD por exemplo que mostram que essa é uma debilidade do investimento no Brasil a gente está aquém de outros digamos de outros destinos de investimento em termos de estabilidade de regras e se a gente quiser melhorar não só a quantidade como também a qualidade do investimento que nós recebemos está aí acho que um ponto sensível que trará muito benefício para a sustentabilidade do crescimento no longo prazo então eu vou dar uma volta uma coisa para o outro lado da questão que é o lado da cultura não estou me referindo necessariamente a cultura milenar nas artes na língua na filosofia mas estou me referindo a essa cultura mais pragmática necessária para isso que nós estamos falando que são os negócios com a China quer dizer a cultura empresarial a cultura política mas não a política de 100 anos atrás ou 200 anos atrás mas a política dos últimos 15 anos que é ou 20 que vem no final dos anos 80 essa transformação etc eu sei começando por você Christian você acha que existe no Brasil um conhecimento mínimo da cultura dos negócios da cultura política existe e se não existe existe pelo menos a expectativa de que se está trabalhando nessa direção criando think tanks centros de estudo fala um pouco sobre isso a minha impressão é uma impressão é que a gente tem excelências individuais em diferentes áreas na empresarial na científica na cultural e que esses indivíduos entendem a China na maioria deles por experiência um executivo que representou uma empresa brasileira lá durante 10 anos aprendeu mandarim e aí ele entende daquilo mas são figuras individuais que você poderia juntar e falar isso aqui é o que o Brasil produziu de conhecimento da China tem uma área acadêmica que tem pouco vínculo com a como em tudo infelizmente então conseguiu construir essa essa ponte entre a universidade e o conhecimento mais analítico mais profundo e os negócios mas está melhorando ainda que seja aos trancos e barrancos mas a gente não tem a gente não tem think tank a gente não tem essas estruturas mais padrão americano e chinês de planejamento de médio e longo prazo onde você cria estruturas de pessoas grupos equipes task forces que que se dedicam ao idioma se dedicam a uma série de temas e aí você constrói estratégia de verdade nós não temos não temos acho que não estamos a caminho de fazê-lo infelizmente acho que nós vamos continuar dependendo de indivíduos e algumas empresas e algumas figuras notáveis que acabam fazendo as relações existirem não acho que hoje a gente vai conseguir fazer o Itamaraty o departamento de China do Itamaraty ser o nosso nosso guia em torno do que se faz com a China assim como também não é a confederação nacional da indústria ou como é ou como é o centro de estudo Brasil-China nenhum deles são parcelas são pinçadas em diferentes instâncias que você pega a excelência mas o Brasil ainda é tudo muito novo muito desorganizado e nós vamos continuar assim por um bom tempo eu imagino no âmbito dos negócios internacionais Afonso parece que é mais ou menos a mesma coisa você diria que as pessoas percebem a importância por exemplo dos investimentos estrangeiros ou ainda existe essa velha tradição negativa de que investimento estrangeiro é imperialismo e é ruim para o país eu acho que aos poucos essa mentalidade vem mudando algumas décadas atrás realmente existia uma desconfiança em relação ao investimento estrangeiro o que vem fazer aqui vem explorar e aos poucos foi ficando claro que nós não só poderíamos nos beneficiar como até tínhamos a necessidade de receber mais investimentos isso ficou muito claro o Brasil hoje tem que ser uma economia integrada e hoje está subintegrada tirando seus parceiros a economias a outras economias então existe a necessidade de integração existe uma absorção de habilidades gerenciais tecnologias conhecimentos a partir das empresas estrangeiras instaladas aqui no Brasil agora o segundo digamos a segunda desconfiança que a gente tinha e essa era a mais recente é mais recente é a desconfiança em relação ao investimento brasileiro no exterior isso é uma coisa relativamente recente há 10 anos atrás talvez um pouquinho mais não existia investimento pouquíssimas empresas brasileiras investiam no exterior e há menos de 5 a 10 anos atrás assim ainda se falava muito de que investir no exterior significava exportar empregos que o investimento tinha que ser feito aqui assim isso assim aos poucos a gente também começou esse preconceito em relação ao investimento brasileiro no exterior começou a cair por terra primeiro que nós percebemos que não somos só nós que estamos investindo no exterior os países envolvidos já fizeram isso há muito tempo atrás as economias em desenvolvimento também já estão fazendo e muito mais do que a gente nós estamos na verdade há alguns anos atrás dos outros dos nossos pares e percebemos também que há um benefício de você investir no exterior em termos de exportação isso está claríssimo existem estudos hoje acadêmicos de que quem investe no exterior consegue exportar melhor então essa desconfiança em relação à integração ao investimento que nós recebemos ao investimento que nós fazemos acho que essa desconfiança esse preconceito negativo acho que realmente está caindo por terra ao longo dos últimos anos Cristian você que tem um pouco um pé em cada um dos lados você mencionou essa dificuldade da academia que tem conhecimentos mais abstratos etc de se debruzar sobre a realidade digamos do setor produtivo mas e do outro lado você acha que há uma expectativa em generalizada no empresariado de que a universidade ou os estudos acadêmicos possam contribuir de alguma forma ou acho que o problema vem dos dois lados acho que a academia pela formação histórica dela e depois pela nossa história recente em função do ambiente autoritário ela acabou sendo um dos focos de resistência criou-se uma ideologia que formou grupos que tiveram sempre uma certa aversão ao capital e isso permaneceu durante um tempo dificultou muito essa integração hoje as empresas contratam muitos estudos todos de consultorias que poderiam ser estudos de universidade as consultorias são grandes fazedores de dinheiro em cima de conhecimento que poderia vir das universidades as universidades não estão treinadas e não estão adaptadas a fazer isso fazem as consultorias que levam aqueles estudiosos que são que desgarram da universidade para as consultorias para fazer o que as empresas não conseguem fazer as multinacionais inclusive mas mais do que as nacionais que não tem tanto esse perfil a partir de um determinado tamanho as grandes tem mas as médias já não tem muito eu acho que isso é uma coisa que vai acabar acontecendo inevitavelmente a gente no Brasil chega muito atrasado em alguns movimentos nós vamos chegar atrasado nesse também por colapso por falência quer dizer alguma hora vai ter que acontecer esse encontro e isso vale também para a questão chinesa alguma hora para entender de China de verdade nós vamos precisar pegar os brasileiros que tiveram lá que viveram lá que estudaram lá se transformarão nos consultores e municiadores de conhecimento para aqueles que vão realizar a próxima fase de investimento lá e recepção deles aqui chegamos ao final de mais uma edição do programa Outros Olhares desta vez tratando do tema negócios da China trampolim ou muleta queremos agradecer a participação de Christian Lobauer que é vice-presidente executivo da LAYER e Luiz Fernando Lima que é diretor-presidente da Sociedade de Estudos das Empresas Transnacionais esperamos que esse programa tenha contribuído para aprofundar os conhecimentos sobre uma relação comercial muito importante do Brasil aquela que nós temos com a China esperamos vocês no próximo programa muito obrigado da LAYER e da LAYER Legenda Adriana Zanotto